Nos lugares mais simples não tem prédio marginal, né? A sociedade transforma alguma das pessoas em marginal. Mas nem todos aqueles que moram nos lugares simples são marginais. Tem pessoas decentes, maravilhosas, famílias de maior... E algumas pessoas que estão escrevendo sobre determinados lugares deveriam escrever para que se morasse lá, para de um carinho um pouco maior com esses lugares. Eu fiz uma canção para o meu lugar, lugar de onde eu nunca saí, na verdade. Uma canção sustante, que é uma estação da minha vida. Essa canção, ela é uma ponte que une o meu coração a amor. Cada casa uma varanda, cada casa um quintal. Nas paredes são lembranças, numa foto original. Recordações de um passado que eu conheço muito bem. Meu coração é subliminal, e tudo isso me faz bem. São crianças na calçada, sempre alegres a brincar. São mangueiras, são goiabas, futebol e páginas. Eu sou uma boa tarde, sempre alegres a brincar. Eu vou me perguntar... Eu vou me perguntar... Eu vou te perguntar... Eu vou te perguntar... Que a cruz ilumina, protegendo os filhos céus. Estação da minha vida, nos teus trilhos eu amei. És coração ainda leu por dia, coração que é meu também. Eu te amo, eu te amo, eu te quero muito bem. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Ramos, você me faz bem. Tem um pagode de cação, Lá em frente de quintal, Um baralho na esquina, Roupas soltas no baralho, São João nas casas lindas, Piscina, funk pro povo. Tem forró, lindas meninas, Lá no parque unidos. Cada paludo eu chamo, eu conheço muito bem. Canetar pelos vielas, Nas suas águas eu me abri, Porque eu sou de na vida, Devoar, Devoar você também. Vamos eu achar um canto, Vamos você me faz bem. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vamos você me faz bem. Eu te amo, eu te amo, Vamos você me faz bem.